olá galera do youtube pessoal aqui essa mata aqui eu vim aqui nessa mata para estar procurando uma cobra grande eu não vou se eu achar não vou pegar ela mas vou estar mostrando ela de um pouquinho distante aí uma cobra de jiboia que muitos chamam de cobra de viado aqui no nordeste né onde eu moro em horizonte muitos chamam de cobra de viado eu já andei procurando um bom tempo aqui pessoal mas não estava gravando aí não achei a grande mas achei uma de um metro e vinte ou um metro e trinta por aí não sei eu vou estar mostrando vocês já já mas lá naquela mata com lá pessoal aquela mata agora uma de mais de dois metros quase três metros já ela já estava medindo uns quase quase três metros é uma jiboia grande quando eu achar ela pessoal vou estar mostrando a vocês mas como eu não achei ela ainda eu vou mostrar que eu achei aqui agora que só na frente a gente já chegou aqui dá um metro e trinta é muito grande não mas talvez não tenha só né pode ter outro perto eu vou tentar olhar para mim não tá lendo mordido né aqui é a grande terra perto pois é eu achei essa aqui eu vou estar mostrando vocês agora aqui ó tá dormindo tava dormindo aí como eu tô gravando ela tá zoado aqui um pouquinho ela se acordou aí pessoal aí pessoal e ela é mostrar aqui o rabo dela vocês verem aí ó dormindo aqui em cima da árvore eu vou respeitar a natureza pessoal não vou pegar para estar mostrando vocês aqui o rabo dela aí ó aproximadamente um metro e trinta por aí ver se eu consigo mostrar a cabeça dela aqui sem tá levando um bote né se eu posso botar o zoom aqui no celular coisinha para estar mostrando a mordida dela dela ela acerta no meu dedo aí ó e ela pessoal é grande já viu eu não vou estressar muito ela vou deixar ela aí quietinha no cantinho dela né é grande já viu tem medo de ter outro aqui na mordida aí ó pois é pessoal eu não achei a outra ainda mas eu vou continuar procurando para estar mostrando vocês aí é acostumado eu não criar codorna pessoal de primeiro elas vim comer lá dentro do viveiro da codorna né aí eu soltava elas quando era novinha eu comi as codorna acaba saltando aí ia crescendo foram crescendo né eu soltei aproximadamente umas seis cobras dessa aqui nessa mata aqui talvez essa aqui com certeza não é a acho que eu soltei porque essa aqui é pequena ainda que eu soltei já deve estar maior e faz tempo né tá com um bom tempo pois é nem ataca porque eu não tô mexendo né com ela não tô olha muito lindo né é isso aí pessoal me sigam para mais conteúdos valeu inscreva-se no canal compartilha as publicações aí pessoal compartilha os conteúdos aí deixa o like tamo junto esse é o registro aqui não achei grande mas achei uma de 1 metro e 30 por aí eu tô aqui mostrando a vocês gente pessoal valeu é muito linda e aí e aí e aí